Vamos juntos comemorar a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Embora esteja bem documentado que o leite materno é a melhor escolha para recém-nascidos e lactentes e que a amamentação exclusiva e continuada está entre as intervenções mais eficazes para reduzir a morbidade e a mortalidade infantil, bem como melhorar o desenvolvimento na primeira infância, se as mulheres não tiverem apoio e aconselhamento apropriado, elas interrompem precocemente o aleitamento materno. Os pediatras têm grande influência sobre os familiares de seus pacientes e precisam incentivar os homens a participar do pré-natal e das consultas de pericultura e também ensinar de que forma eles podem se envolver para auxiliar a nutriz. Os pais, motivados pelo bem-estar materno e infantil, certamente apoiarão suas parceiras em práticas adequadas de amamentação. Nossa missão como pediatras é fornecer o melhor cuidado possível para nossos pequenos pacientes e suas famílias, temos um papel importante em estimular os pais a fazerem boas escolhas no que diz respeito ao desenvolvimento e à nutrição infantil, para que seja garantido um futuro mais saudável. Assim, vamos capacitar os pais e permitir a amamentação agora e sempre. Tchau. 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 Tchau.